A Kazan, companhia catarinense de águas e saneamento, é uma empresa pública de economia mista e de capital aberto. Criada há 50 anos, a concessionária atua no fornecimento de água tratada e na coleta e tratamento de esgoto sanitário. Atualmente é considerada uma das maiores empresas de Santa Catarina. Está presente em 195 municípios e atende uma população residente de mais de 2,7 milhões de pessoas, o equivalente a 39% da população do estado. Para marcar o meio século de existência da empresa, a diretora-presidente da Kazan esteve na Assembleia Legislativa, onde falou sobre as principais conquistas nesse período. Hoje a Kazan vem toda remodelada, eu posso falar até de forma mais expressiva dos últimos dois anos, dois anos e meio, onde a gente implantou a questão da governança dentro da empresa. Então, das últimas conquistas, o que a gente pode dizer é que hoje o estado tem um olhar diferenciado para o saneamento, onde a gente tem os prefeitos que se preocupam e procuram a Kazan para definir suas demandas. Então, hoje, no estado, a gente tem uma aplicação direta do plano de saneamento. Então, os municípios hoje estão tendo grandes investimentos, tanto em água como em esgoto. E isso tem trazido bastante retorno positivo para a sociedade catarinense. A dirigente da Kazan também falou sobre os principais desafios da empresa para os próximos anos. A gente tem aí como novo marco do saneamento, até 2033, a gente tem que entregar 90% de rede coletora de esgoto e tratamento e 99% de água. Então, hoje o estado tem que se remodelar para acelerar as metas. Então, a gente vai ter que ter bastante recurso para isso. A gente sabe que a gente ainda tem uma cobertura um pouco baixa dentro do estado de Santa Catarina. Então, a gente precisa que todos os atores envolvidos, não só a Kazan, mas municípios e também até o poder legislativo e executivo possa estar apoiando para que a gente atinja essa meta dentro do estado. A gente tem vontade, a gente tem planos, planos de saneamento e agora a gente precisa da soma de todos os atores para que a gente consiga, então, executar até com novas tecnologias dentro de Santa Catarina.